Olá, jubinhas de novo, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, jubinhas. Hoje a gente vai assistir um filme, que é A Freira. Aí a gente vai mostrar comprando, como é que a pessoa lá dentro. Só não sei se vai poder deixar o trechinho do filme. Agora são 14 e 12 o nosso filme começar às 15 da nossa sessão. Então a gente tá aqui, ó. Uma jubinha tá ali, ó. Um. Lá vai ver assim. Eu tô filmando Dona Vera. Não quero precisar de Dona Vera. Jubinha, chegamos aqui no shopping, que eu tô alimentando aqui, ó. Pretzels. Aquela coisinha ali, ó. Dá o zoom ali, produção. A moça aqui subiu sem parte. Acho que é na beira da escada rolante já. Servindo a gente aqui, né, jubinha? Vamos comer. Se é bom? Já comeu. Cadê ela? Parece um pomizinho doce. Bom, provado. Aqui de vinha subindo é a escada rolante, ó. É a segunda escada rolante, a gente tá subindo. Subindo tá aqui. Deixa eu olhar pro chão, né? Se não, eu vou cair aqui. Ai, meu Deus. Chegamos. Isso aqui é a parte da alimentação. Ali, brinquedo. Brinquedo. Tá descrito. Acho que é pra cá o cinema. Acho que é pra cá. É não. É pra cá mesmo, ali, ó. Cinépolis, ali, ó. Eita, olha isso aqui, gente. Coisa gigante, ó. Se a gente não consegue pegar o pequenininho, vai conseguir pegar um negócio desse tamanho. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha, hein. A Jubinha ali, encantada. Se a gente não consegue pegar o pequenininho, vai conseguir pegar o gigantão. O meu, a coisa tá bem ali, ó. Cinépolis. Foi a época que a Jubinha era pequenininha, andava muito nisso aqui, né, Jubinha? Ah, muito legal. Nós estamos querendo assistir o filme A Freira 2. 2. Nunca assistimos filmes de terror no cinema. Hoje é a primeira vez. Eu vou lá mesmo. Jubinhas, ó, aqui. Estamos aqui na parte do cinema. Tô falando um pouquinho mais alto aqui pra vocês poderem... Pra não pegar jeito de autorizar se tá tocando música. Mas esse aqui, ó, tem vários filmes aqui. Esse é o quê? Tá pra sair ainda? Tá pra sair ainda esse? Ó, que super... Espaçoso. Continua com o Flamengo. Ó, que chique! Nós vamos aqui comprar os ingressos. E hoje tá 12 reais. A gente escolheu o filme A Freira 2. Pega das 15 horas, que agora é 2 horas. Não. Essa aí não. Foca. Deixa eu baixar um pouco o brilho, vem. Aí. 2. Eita, eu vou descer. Calma. Ai, gente. Uma panha do negócio. Será que tu comprou onde cada vez? Acho que é. Aqui, toma mais, né? Então. Ai, meu Deus. Pera aí, gente. Tá panhando o negócio aqui. Gente, a gente tá panhando o negócio. Vamos pedir ajuda dos universitários. Por aí. Aqui, Jubinhas, a moça ajudou a gente, ó. Aí é só colocar aqui. Clica aí, Jubinha, avançar. Ó, que saiu 20. 4 reais. E é VIP. E é VIP. Vê se é apreendida soletrando. Aí, pagar agora, Ju. Vai até aí, vai pagar. É cartão. Tem que digitar? Ah, a gente não quer, não. Ai, por aí, Ju. Tem que botar aqui, ó. Vamos pagar aqui, Jubinha. Aí vai aparecer a senha. Tem que pegar aqui. Tem chão. Pode ver aí, mas não sei. Mas acho que dá pra colocar o que tá. Dá sim. Ó, saiu as coisas aqui. Que chique. Ai, meu Deus. Como é que faz? Só puxar? Como é que tá a internet? Ó, comprei um ingresso aqui, ó. Pras 15 horas. Agora é que horas, Ju? Acho que é 12 e pouco. 14 horas e 13 minutos pra assistir a freira. Ah, 2. Nunca assisti um filme de terror no cinema. Viemos assistir hoje, corajosa. Ingressitos. Nossos ingressos, gente. Melhor, por 12 contos, gente. Hoje tá baratex. R$24,00 pra dois ingressos. Super baratex. Agora vamos tirar foto. Estamos aqui aguardando aqui, ó. O horário de vinho tá ali, ó. Autos Stores. Banner da freira aqui atrás. Mas estamos aqui aguardando dar o nosso horário. E a Jubinha tá aqui e guarda também. Gente, eu tô falando coisa com coisa, né? Sei não. Releva, releva, releva que eu tô com sono. Muito sono mesmo. Mas a gente que esse nosso vídeo já vai deixando aquele super like. Já vai se inscrevendo aqui no canal. Vai ativando o sininho também. Pra não perder nada que acontece por aqui com a família Jubinhas de Leão. E segue a história das redes sociais Jubinhas de Leão Oficial lá no Instagram. A Illumination tá muito boa porque só tem aquelas luzinhas ali, ó. Tá vendo? Aí pra lá... Pra lá, uma coisa com a pipoca lá. E tá bem escurinho também. A Illumination não é muito boa. Ó a Jubinha aqui nos bastidores. Gravamos Stories. É Stories? E nós aqui, gente. Sentada aqui. A moça ali super simpática. Nos ajudou a comprar porque aí... A compra aqui em Manaus não tinha nenhum atendente ali pra atender a gente. Mas foi super de buenas. Aí tá aqui, ó. Ai, Jubinhas. Como é que vai ser aí, Jubinha? Será que vai ser terrorizante? Assistindo o telão filme de terror... A gente nunca assistiu filme de terror no cinema. A gente assistiu outros filmes, outras categorias, né? Mas filme de terror nunca assistimos, gente. É a primeira vez. Então vamos tentar gravar a reação aqui na Jubinha. Acredito lá dentro do cinema. Não vai dar pra gravar muito por conta que é escuro, né? Mas vamos tentar gravar alguma coisinha pra vocês. Ali, Jubinhas, é a parte de comprar pipoca. A Jubinha tá gravando os Stories. Depois vai marcar. Eu coloco lá no Jubinha de Leão do Instagram pra vocês verem. Decidimos dar uma andada. Ai, gente. Tem uma chamada recebida aqui, suspeita. Quem será que é? Misericórdia. Spam. Jubinha ali, ó. Gravando Stories. Vamos dar uma andada aqui. Mas pra lá tá tocando música. Deixa eu ver quem tá me ligando aqui, gente. Pera aí. Gente, real. Esse corredor dá medo mesmo. Olha lá no fundo. Tem logo um logo do Exorcista. Um logo do Exorcista. Misericórdia, tá amarrado. Jubinha blogueira. Ai, gente. Foi essa época que a Jubinha brincava ali naqueles brinquedos. Ali também. Se o tamanho dela desse, né? Que ela cresceu demais. Ela ainda brincaria, viu, gente? Acho que até eu brincaria. Se vocês não viram, vão lá ver o Pula Pula Gigante que a Jubinha foi. Eu vou deixar linkado aqui embaixo e o card aqui em cima pra vocês irem lá. Conferir a gente brincando. Acho que pode entrar. Não é aqui que eu... Menina, vem. E a gente vai entrar só pra gente ver aqui como é que é. Tô tentando falar o mais alto possível. Da pra gente ter trago um fone. Olha aqui. Foi isso o tempo que a Jubinha brincava com isso. Ai, gente. Embaia que nem esse carro, céu. Onde o mundo faz de conta. A terra é quase o céu. A Jubinha ali de novo. Eu tô aqui atrás, tá, gente? Ai, meu Deus. Olha quando a Jubinha era pequena. Ficava rodando aqui igual um milkshake. Achando que ficava num liquidificador. Olha aqui, gente. A Dami é um vagabundo. Ali é uns brinquedos mais de menino, né? Então a Jubinha nunca foi nesses. Mas nesses aqui, nesse. Naquele ali também, ó. Tem até uma roda gigante ali, ó. Tô tentando falar bem alto pra não dar direitos autorais. Se tem uma musiquinha de fundo aqui, né? Vai que, né? Vai que cola. Meu Deus. Olha, tem uma barca ali. Jubinha de novo. Brogueirinha da internet. Gente, o que seria isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui seria o quê, gente? Chuva. Aqui, ó. Chuva de bolinha. Acho que a gente coloca a criança aí dentro. Coloca os créditos e faz neve. Ixi, a criança acabou com a Betra vai comer as bolinhas. É tipo um tunel, ó. Ai, a Jubinha acho que ainda cabe lá. E aí, gente? Paga ou não paga pra Jubinha na bolinha de neve? A Jubinha quer ir no carrossel. Embaque nesse carrossel. Onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Olha ali, gente. Tem uma montanha-russa ali. É montanha-russa que se chama, Jubinha. E uma barca ali, ó. Mas se a paciente quer ir pro lado de fora do shopping, eu não tô entendendo. Tem aqui, ó. O carrinho de bate-bate. A Jubinha relembrando ali, ó. Os tempos de seis anos. Seis anos, cheque. Aqui, ó. Aviãozinho. Gente, mas é pro lado de fora do parque mesmo. Mas como a gente é segundona, né? Graças a Deus, tá vazio. Mas eu não posso fumar bastante pra vocês aqui. Vem, Jubinha. Vem, Cibona. Gente, olha isso mesmo. É uma roda gigante. O que eu acabei de dizer, gente. Montanha-russa. E uma barca ali, ó. É, mas é um trenzinho. Vem ver. É um trenzinho. Ele fica aqui do lado de fora, na área externa. Vamos filmar aqui fora. Ó, aqui. É um trenzinho, ó. Lá vem a Jubinha ali. Tá falando com os botões dela. Tá falando com a Jubilândia. Tá falando com a Jubilândia? Ele fica de olho na hora e se a gente vai perder o cinema. 31. Ah, 31 dá tempo ainda. A gente quer comprar uma pipoquinha, que a pipoquinha tá na promoção também. A gente ama promoção, Jubinha. A gente ama promoções. Quem é que não gosta de uma promoção, né? Aproveitar as oportunidades boas da vida, né, gente? Promoção é tudo de bom, tudo de buenas, tudo, 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 de tudo. Gente, a roda gigante tá funcionando ali, ó. A Jubinha tá conversando aqui com os seguimores dela. Com o Cicere Ubi. Cicere Ubi. Vamos ver, ó. A roda gigante tá funcionando. A Jubinha tá aqui atrás de mim, aqui, ó. A Jubinha ficou velhinha já. Ó, tá rodando, ó. Tá funcionando. Gente, cadê a beleza do negócio, meu? Desconsidera essas Jorgeiras na minha cara. Cara, que... A Jubinha tá querendo entrar no brinquedo ali, gente. Agressiva, passiva. Ah, mas a mulher, ela fugiu pra mim. Foi aceitada pra mim. A gente vai que aceitava tirar a parte. Ficou olhando pra mim. Ficou julgando a gente aqui, agressiva. Esse aqui, Jubinhas, que eu mostrei pra vocês. A Jubinha tá doida querendo tentar. Só que eu já tentei e a decepção é grande. E o Ipio, aqui, Cicere 15 contos. Cicere aqueles pequenininhos, a gente não consegue pegar. Essa mãozinha aqui é muito leve. A hora que ela pega, que ela solta. Deus me livre. Aí, aqui atrás da gente tem a Praça da Alimentação. Mas como a gente veio depois do almoço. Então, a gente tá super de Buenas de comida. Então, ali é a Praça da Alimentação, aqui, ó. Tudo isso, tudo isso, tudo, tudo isso. E eu sou Jubinha com o Iphone nela. Ah, não é Iphone, mas parece, viu, gente? Parece. A câmera é excelente. O modelo é lindo. Eu sou velha, Jubinhas. Eu quero, eu não posso ver a cadeira que eu tô sentando já. Minha rotina do sono tá muito bagunçada. Nesses dias de calor aí, bagunçou nossa rotina do sono todinha. Aí a Jubinha, estamos todas atrapalhadas com o sono. Domingo muito tarde, acordando muito cedo. E é isso aí, né? Vamos voltar ali pro Coisa? Vê, ó. Sinépolis. Jubinha. Jubilândia. Gente, eu acho que o pessoal não sabia dessa promoção de 12 reais. Porque aqui tá super vazio. Super de Buenas, sabe? Eu vou deixar linkado aqui embaixo também. O dia que a gente foi assistir meu malvado favorito. Os Minions, na verdade. É, no Cinemark. Que foi a promoção do ano passado, que foi 10 reais o ingresso. E tinha muita gente. Até que a gente ficou até encalada, quase sentada em cima do povo. Mas essa do Sinépolis aqui, acho que não foi muito bem divulgada. As pessoas não viram muito ou não é muito fã do Sinépolis, não sei. Mas tá super vazio. Ou por conta de hoje ser segunda-feira, né? Só eu e a Jubinha mesmo pra vir a segunda-feira. Onda, né? A mínima importância. A brogueira tá muito vazio. É bom que a gente vai ficar bem espaçoso. Gente, se escoramos no agrade aqui. A gente trabalha aqui. Se escoramos no agrade aqui. As crianças acham que a gente trabalha aqui, gente, no shopping. Quer me contratar e, ó, fazer bico. A gente tá aqui, ó. Escorado no agrade aqui, ó. Porque a gente é veinha. A gente tá se escorando aqui no agrade. Olha, essa iluminação aqui tá ótima. E a Jubinha tá ali, ó. Não aguarde. Ai, Deus. Não vai dormir, hein, Jubinha? Dormir no cinema, hein? Porque hoje eu tô pra escola cedo. Olha aí. Meu Deus. Essa aqui. Alvinas vozes. As sensações de que a gente trabalha aqui. Estamos caminhando aqui, Jubinha. Os Jubinhas tão ali, ó. Essa parte aqui, não sei o que que é. Acho que são elevadores, eu acho. É, ó. Acho que é elevadores, escada. Eita, escada, elevador. A expectativa do filme é ser aterrorista. Ah, Jubinha, conta aqui. Conta aqui para nós que a gente tá assistindo o trailer. O que que eu fiz? Assistiu o trailer ali em casa antes de vir, né? Eu já tinha assistido o trailer mais de uma vez, então... Aí tem uma parte que a Freire meio que ela vai assim pra frente. Tipo patela. Aí ela tá assistindo o trailer, que ela não tinha assistido. Aí a Freire fez assim, ah, jogou o celular pra cima. Meu Deus. Vou jogar o celular pra cima. Vou jogar a Jubinha pra cima. Vou jogar a Pocah pra cima. Todo mundo pra cima. Ai, Deus. Essa Jubinha me arruma cada uma, gente. É aqui, Jubinha, que interessante. Tem essa máquina aqui, ó, pra colocar manteiga. Aí você mesmo coloca. Só pressionar aqui, ó. Vamos ver. Ai, gente, que medo. Vamos ver, pressionar aqui. Pra coisar aqui. Eita, peste. Deu uma seringada. Do outro lado agora, pra ficar igual. Amei isso, gente. Pega a guardaná, se não for sujar tudo à mão. Ok. E duas bebidas por R$29,90. Vamos já entrar aqui, ó. A Jubinha tá com a pipoca. É aqui nessa sala 2. Olha aqui, gente. Corredor escuro. O Jubinha tá ali com medo. Aqui tem o banner, ó. Esse banner com essa luz aqui, gente. Ficou mais aterrorizante. O mesmo banner de lá. Aqui, ó. Sala 2. E olha o breu da porta. Gente, a gente não tá ouvindo barulho de nada. Será que tem gente que vai assistir com a gente? Ou será que vai ser só a gente, Jubinha? Não, mas eu tenho lá. Ai, meu. Tomara que tenha gente. Gente do céu. E agora? Que medo. Meu Deus. Bora entrar, Jubinha. Vamos entrar, ué. Vamos entrar. Já era. Primeiro que eu não vou conseguir filmar entrando pra vocês. Porque a gente tá com duas bebidas e o refri. Senão a gente vai derrubar. Vamos. Queria entrar escutar a reação da gente. Mas a gente não vai conseguir filmar. Beijo, Jubinha. Se a Jubinha consegue gravar a nossa reação entrando. Porque a Jubinha tá morrendo de medo de entrar no corredor escuro. ali, ó. Na porta escura. Olha ela aqui, ó. É melhor eu sentar primeiro. Ela senta aí. É porque eu tenho que pegar os refris, gente. Eu tenho medo de teror, mas eu tenho medo de escuro. Meu Deus. Dona Jubinha guardando toda a roupa aqui. Depois de colocar um quilo de manteiga. Derrubando tudo aqui. Meu Deus. Ó, gente. A gente tá bem em cima aqui. O Jubinho tá aqui. Pegamos H13. 13 e 14. Só pra constar. Meu negócio tá estropiado. O povo fez de lixo. Só falta sair o bicho daqui de lixo. Amada. Amada. Estamos aqui dentro do Jubinho já. Só aguardando. O Jubinho aqui, ó. A imagem tá péssima por conta que o cara da Illumination, né? Não. Não sei quase ninguém. Acho que tem aqui 10 pessoas só. E a gente. Ainda bem que tem alguém. Senão a Jubinha sai correndo daqui em 3, 2, 1. Com confortável. É, cadeira bem confortável. Melhor do que o Cinemark. E ela é VIP, né? Cadeira VIP. Você é mais confortável. Ficamos bem espaçosas, né, Jubinhas? A Jubinha tá comendo a pipoca aqui. Gente, é VIP. Estiquei no último. Ficou salão antes que o povo bata na gente. E tamo torcendo pra que ninguém sentia aqui do nosso lado. Porque o meu negócio tá quebrado de botar o copo. Tá quebrado. E quase a gente faz a cagada de comprar o ingresso que fica na frente da tela. Porque a gente não prestou atenção lá. Quase, né, Jubinha? Ai, meu Deus. Tá começando. Dá só. Pão seis minutos daqui. Tá começando aqui, Jubinha, a passar os trailer, né? Aqui, ó. Nossa, Jubinhas, peguei Sprite. Mas essa Sprite tá azeda. Azeda real. Jubinha pegou o que, Jubinha? É, essa não tá lá. Foi outra lá, né? Já ficou aqui. Quando você tá passando os trailer, já tô dando um bolinho, cremeu o refri. Jubinha aqui, ó. É isso. Hum. O que interessante dessa sala VIP aqui, Jubinhas, é isso, ó. Minhas perninhas estão aqui. E o outro banco está lá, gente. Praticamente um metro de distância aqui, ó. Daqui pro outro banco. Pelo menos a gente não fica com as nossas pernas caladas. Dá pra fazer assim, ó. Tô usar as pernas assim e chica a bolsa. O celular é o que ele quer ver. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Gente, confesso que eu nunca assisti filmes de terror no cinema. E aí, Juvinha, gostou? É. Mas eu prefiro de comédia, tá, gente? Sério, real. Lá fora a gente conversa mais. Porque o Juvinha tá com isso que aqui o povo sai tudo e a gente fica aqui sozinha na sala. Fica sozinha aqui na sala. Deixa eu olhar pro Jão, senão eu caio pra pagar mico. Saímos aqui, Juvinha, de dentro da sala do cinema. E aí, Juvinha, tá aprovado? Tá. Aí, gente, eu confesso que eu prefiro assistir filmes de comédia, algum desenho, porque é muito tenso assistir filmes de terror. Não sei, eu não sei se vocês já assistiram, mas essa foi a nossa primeira vez, né, Juvinha? Assistiria de novo outro filme de terror? Sim. É, depois eu dar uns gritos. Mas agora eu tô curiosa com o caso que apareceu um trecho da invocação do Mauro. É. Pra continuação. Vai ter a continuação aí. A gente tirou coisas... Deus é mais, gente. Ele só fingiu. Ai, gente, ó, é sério, real. Assistir filme de terror no cinema, não é pra qualquer um, não é pra qualquer um. É isso. Não é pra gritar, viu? Aí apareceu. Eu falei, não tem. Aí ela gritou. Tinha pouquíssima gente. Acho que se tivesse, o quê? Dez pessoas na sala, né? Se tivesse dez pessoas na sala, tinha muito, tinha pouquíssima gente. Agora que tá ficando... Agora são cinco e pouco da tarde, ó. Tá enchendo mais aqui. Tá enchendo mais de gente. Mas eu, particularmente, não gostei de assistir filme de terror no cinema. A Jubinha disse que gostou. Vai assistir, gostou do filme. E vai assistindo de novo. Ai, gente, mas é filme de terror, eu fiquei meio assim, ó. Prefiro comédia, um desenhinho, alguma coisa assim mais básica, mais prática. Passa em casa. No cinema é muito tenso. Porque você não sabe quem é a pessoa que tá do seu lado, quem é... Tinha pouquíssima gente, hein? Com o pato. Medo, né? Sei lá. Com receio. Ainda mais nos dias de hoje, a gente foi meio com receio, né? E as crianças, a gente tava saindo e falou assim, olha, vamos lá, chifreira. Coitadas. Coitadas as crianças, e assistindo... Ah, gente, detalhe. A classificação do filme era dezesseis anos. Só que a cor do tamanho da Jubinha aqui, ó. Acho que a mulher nem perguntou. Ela nem perguntou que idade que a Jubinha tinha. A gente contou e fomos assistir, pronto, acabou. Mas é isso, né, Jubinhas? Agora vamos dar um jeito de ligar pro papai Jubinha pra ele vir buscar a gente. Porque esse shopping aqui é muito contra a mão da nossa casa, sabe? Pra pegar onda, pra pegar tudo. Aí a Jubinha vai mandar mensagem pro papai Jubinha agora, pra ele vir buscar a gente. Jubinhas, olha esse banheiro. Eu tinha que mostrar pra vocês. Ele é um labirinto totalmente. Você entra aqui, meio que cena de filme de terror. Aqui, ó. Espelho. A gente ali, ó. Vemos de preto pra combinar. Aí você tem que vir aqui e fazer a outra curva aqui. Outro corredor. Aí você dá de cara com esse banho e você fala, acabou, não tem banheiro mais. Porque pra lá tem outros sanitários. E aqui tem alguns sanitários que tá em uso. E lá tá... Tá interditado. Usamos aqui de bens do toalete. Agora vamos pegar o caminho de volta. Interditado. Jubinha ali, ó. Esse banheiro se me encerrou. Vamos lavar as mãos aqui. Vamos tirar foto aqui no espelho, ó. Pô, se pra foto... Vem aqui, mas pra cá. Pô, se pra foto... Nessa cabine de foto aqui automática, é 10 reais. Será que vai dar certo eu e a Jubinha tirar foto aí, gente? Será que vai dar certo? Vamos tentar, né? É que tem gente ali, ó. Esperar pra pessoa sair. Vamos tentar, pra ver se a gente consegue tirar a foto ali. O que que cê é aqui? Jubinha, nós entramos aqui, ó. Aí tem negócio pra pagar ali. Escolhe o bonitinho aí, ó. Sei lá. Esse aqui. Vou pagar o meu. Esse? É. Ah, não. Tem que pagar primeiro, né? Após o pagamento, escolhe o seu melhor. Ah, tá. Deixa eu pagar primeiro. Pera aí, gente. Pode pegar esse banheiro. Vai começar mais. Louco. Vai de novo, tá? Olha aqui, Jubinha, as nossas fotos. E agora? Agora acho que... O que que eu vou fazer? Vai ficar aqui? O meu tinha que apertar e sumir. Acho que é pronto. As fotos. Mas faz o quê? O que? O que que eu vou fazer? Gente, agora a gente do sal. O que que faz? Vamos esperar. O que é que tá contando um tempinho aqui, ó? Vai esperar o tempinho pra ver se a pessoa quer. Tem glif. Zero glif, gente. Gente, que é muito lindo isso aí, né? Só que não. Vamos ver o que que acontece. Esperar o tempo acabar pra ver o que que acontece. Por isso que demora. Ali. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ah, agora vai de novo. Gente, eu paguei agora. Acho que saiu lá. Tá vendo? Sim. Saiu aqui, amada. Saiu aqui, a gente igual a doida esperando, gente, lá. Vem duas, beriba? Eu já ia brigar, gente. Gente, eu já ia brigar. Porque apareceu as fotinhos lá. A gente pagou dez reais, né? Aí, que vinha duas tiringas. Que vinha duas tiringas. Aí, a gente ficou lá igual o tonto lá olhando. Daqui a pouco. Aí, foi pra gente. Me roubaram, já ia parar. Aí, não. O negócio sai fora da maquininha. Sai fora. Sai fora, vou mostrar. Como é que a gente tira a foto, né? A gente vem mais preparada, né? Com o cabelo mais arrumado. Porque a gente tá toda desgrenhada. Vinhamos todo de preto aqui, ó. Tênizinho básico. Gente, ficou bonitinho. Ficou bonitinho, né? Pra primeira vez, né? Ah, meu Deus. Meu Deus. A gente tá quase chegando. A Jubinha aqui se sentindo realizada. Comprando o Fini aqui, ó. Na loja da Fini. Pega só o que eu tô. Pega um de cada. Cuidado pra não derrubar, gente. Olha aqui. Jubinha. Qual a hora? Acho que tem mais outro lado. Tem mais outro lado, ela falou. Tem mais balinha aqui, ó. Tem o ursinho, ó. A dentadura. Tem os tijolinhos. Meu pelo que é tijolinho. Pronto. Pega uma dentadura. É a Madab, né? Aí vai. Segura. Se derrubar, você vai pegar do chão. Deixa eu ver. Aí, ó. A Jubinha escolheu aqui os Fini dela. Ai, que lindinho o saquinho. Eu vou tão longe. Ó, a Jubinha aqui. Sonho realizado. Foto 1. A Jubinha comprou balinhas na loja da Fini, né? Eu não quero sacolinha, mãe. Não, a Jubinha vai comendo. Porque eu não achei que essa colinha era personalizada. Essa colinha é personalizada. E o saquinho de dentro também. Mostra aí. É aquele saquinho tipo Ziploc, que abre e fecha. Jubinha vai ter que guardar de relíquia agora. Eu nunca tinha achado. Nunca tinha achado. Mas eu vou ter que comer. Quase que eu proponho amanhã aqui agora. Você assistiu no realizando, né? É o efeito sonoro. Ai, Jubinha, faz tempo. É bom passear um pouquinho. Parejar o cérebro, aleijar a mente, aleijar o coração. Tá chovendo. Ah, não tá chovendo não, gente. É aqui, ó. Não quer cair na água. Agora que eu sou um palito de chuva. Não tá chovendo, não. Bom, Jubinhas, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa primeira vez de nós duas, Jubinhas, assistindo filme de terror aqui no cinema. Pra fechar com chave de ouro aqui esse banner aqui, ó, da Freira. Vou deixar o vídeo aí lá que vocês possam ir assistir lá e compartilhar. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!